I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch you Ora viva, bom dia, minhas amigas e meus amigos, está tudo bem com vocês por aí? Eu espero que esteja tudo bem Nós por cá vamos bem também, com a graça de Deus, sempre, todos os dias Gratidão por mais um dia, gratidão por mais este dia Agradecer sempre a Jesus é sempre bom, não é? Minhas amigas, primeiro que tudo vamos tomar aqui um cafezinho Para agradecer este dia, não é? Para quem gosta de um café É para habitar, levantar estes ânimos assim para cima Para fazermos o que estamos a fazer, não é? Levar avante, ter esperança, ter fé Que tudo se vai resolver no tempo de Deus Está tudo nas mãos de Deus, sabem? E às vezes a gente, somos muito mais apressados com o que deveríamos Mas é mesmo assim, não é? Nós, humanos, estamos sempre, essa ansiedade que nos leva às vezes E às vezes nos prejudica em muitos aspectos Mas somos nós, somos assim, não é? Então, bora lá tomar um cafezinho à nossa saúde Muito bom Que rico cafezinho, minhas amigas Que rico cafezinho Eu quero agradecer aqui a algumas pessoas Que me mandaram mensagens preocupadas comigo Porque eu não estava a dormir bem da manhã Mas o meu organismo é assim É mesmo assim, ontem, 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 ontem Acordei tarde, acordei, era sete e vinte Mas não consigo funcionar Porque se uma pessoa, eu digo a vocês Eu estava a ser assim um pouco ansiosa E eu tenho aqui o meu contributo sempre no canal Sempre de manhãzinha Mais ou menos assim por essa hora É que eu gosto de estar aqui De gravar para vocês Mas até chegar aqui Eu gosto de acordar sete Eu gosto de fazer as minhas coisas Sabem, orientar Porque o tempo passa a correr Quero queiram, quero não Eu ainda tenho duas crianças mais pequenas Que também precisam de ser orientadas durante o dia Elas ainda estão em casa Fazem barulho, não é normal Nós também depois fazemos barulhos de casa Fazer uma coisa, fazer outra Falamos, sabem E eu gosto de, enquanto os pequeninos dormem De vir aqui e falar à vontade Conversar Às vezes a Alice acorda ao meio De eu estar aqui a falar Ela fica a santa dengue Às vezes volta para a cama E espera que eu acabe Enfim, espero que vocês me compreendem Sei que muitas de vocês preferiam Ter a leitura no final do vídeo Mas, minhas amigas É da maneira que eu consigo Ter esta reflexão agora de manhã Da tarde, às vezes Vêm pessoas aqui Às vezes Batem à porta As minhas filhas também Chamam-me muitas vezes para mim Eu falo várias vezes com a Ásia Por câmera Falo muitas vezes com a Rita Por câmera O Fernando às vezes também me chama Na hora do intervalo dele Sabem, eu tenho um dia muito cheio De chamadas Por isso às vezes Também tenho roupas para dobrar Roupas para arrumar Eu também onde estive Da parte da tarde Organizando as coisas Alguns materiais de escolha Nas balinhas deles Eu estive passando A balinha deles por água Que é a mesma Do ano passado Sabem Enfim Estive aqui A fazer Onde fiz algumas coisas E eu Acordei a 5 e 10 da manhã Já fiz muita coisa Já fiz tapetes para lavar Porque o tapete da casa de banho Se daqui da cozinha Suja imensa E eu não gosto Gosto Dia 5 e 10 da manhã Às vezes 2 em 2 dias E eu ponho para lavar Sabem, já dobré roupa Já fiz as minhas coisas Já tive organizando outra vez melhor Aquilo Esta mesãozinha aqui Porque vocês Ontem devem ter visto No vlog do José Que ele pintou Aquilo cantinho ali Aquelas duas Letras Welcome family Estavam juntas Mas tinha ali Muitos chapéus penderados E então Eu disse assim Vá-se colocar isso aqui Mas vocês Ponto a pôr A letra em cima E a letra em baixo Eu até Aquele vaso Que está ali Queria-lhe tirar dali E queria Era por um quadrezinho De uma chávena de café Que eu tinha aí Mas ele está arrumado Que era para colocar ali Para ficar em frente Sabem Mas como tem aquele fio Por cima de duas olhas Eu coloquei aquele vaso Eu gosto muito Daquelas flores E daquelas Panas de pavão Acho que fica muito bonito Até piso ali Se vocês estão a ver Aqui Uma coisinha Que vê Numa coisinha de alhos Que a gente comprou No supermercado E aquela parte de trás Era sequinha E eu gosto De coisinhas Assim secas E a coloquei ali No vaso Piso as máquinas Assim Mais escadinhas Piso Um paninho Detone Que também Vejo muito Nos vídeos Paninhos Detone Que eu também Gosto Essas coisinhas Gosto também De enfeitar Ainda vejo Uma abobrasinha Pequenina Para pôr ali Em cima daquela máquina nova De café Vejo a se põe ali Sabe Eu gosto Dessas coisinhas Não posso Até muita coisa Não posso Até muita coisa Porque eu não tenho Muitos Eu não tenho Estantes Eu não Não tenho Sabe Aqueles bufés Aquelas coisas Eu não tenho Mas ali Eu gostava De pôr Vejo a se coloque Ali alguma coisinha De abobras Ou ali Naquele cantinho Que está ali Vejo a que eu coloque Se eu consigo achar Nos chineses Para pôr ali Mas eu estou muito contente Por ter aquele paninho De abobras ali E no lado de cá Eu coloquei Aquele outro paninho Que tem Uma coisinha de cozenha Pendurada ali No forno Supostamente Aquele forno Devia estar Para baixo Da placa Do focão Mas no sítio Que está A gente Quando fui colocar Já estavam Os prateleiros Mais baixinhos Depois tinha A garrafa de gás Ali rente E eu não quis Colocar O forno Ao pé De uma garrafa De gás Porque aquece muito E então O forno Fiquei aqui E a placa Fiquei lá No lado de lá Com exaustor Mas pronto É o que estamos Para hoje Mas está ficando Muito bom E então Fiquei muito contente Com este cantinho Aqui Mais amanhã Para gravar Os vídeos Eu até disse Ao José Que até já Nem ia Precisamente Colocar aqui As cortinas Mas como eu tenho Aquela A janela Ali Que eu desviei A cortina Por causa De entrar Bastante Solém E ar Que desviei A cortina Para o lado Eu então Coloquei aqui Mais fechado A cortina Vermelha Mas Depois Quando começar A ficar o tempo Mais frio Aquela cortina Fez-la mais Assim Fez-la toda Fechadinha E aí Eu já posso Desviar Essa mais Para o lado E fechar Aquela porta Já fica Assim Mais Um ambiente Mais acolhedor Que eu gosto De ambientes Assim confortáveis E acolhedores Mas pronto Devagarinho Devagarinho A gente vai Amanhando As nossas Coisinhas Os nossos Cantinhos Que até Eu dei a ideia De colocar Lá para baixo O lecer Até porque A gente tinha Coisas lá Que já não Já não Usávamos Muitas canecas Muitos Muitos Copos Tinha-lhe Correiras Que nos deram O ano Este ano E ainda E então Eu coloquei Tudo Lá em baixo Porque Aí Também estava A ocupar Muito espaço Fazia Uma coisa Muito bruta Na cozinha Assim Fica Mais Arjado Enfim As amigas Por isso Eu também Quero agradecer A todas As pessoas Que Gostaram Da maneira Que nós Colocamos Isso aqui Ontem À noite Eu coloquei Aquela Sepinha Aqui No canal Sabe Eu tive O pensamento De Até disse Ao José Ontem Olha Coloca Mais umas Batatinhas Porque vai Vai ficar Com o gostinho Do peixe E é Só Colocar Mais Uma Águinha Se for Preciso E Colocar Essas Cozenhas Porque Vai Dar Um Toque De De Supa De peixe Sabem Abri Aqueles Ovejes Ovejes Meti Ali Ai Fiquei Tão Bom Ai Fiquei Tão Bom Aquela Sepinha Assim E é Uma Ideia Para Quem Não Tem Assim Muito Dinheiro E Não Só E as Amigas Certas Supas Certos Caldos Os Caldens Pelo menos O calde Mamo Quanto Cozen Legumes Acho Que Devia Guardar Não Pote Zem A Água Dos Legumes Sei Que Muita Gente Coza Vapor Mas Água Dos Legumes Também Dá Mente Para Fazer Supas Sabem Ou Fazer Arroz Ou Fazer Assim Cozer Frango Água Do Frango Que Coz Dá Para Fazer Um Calden Com Alguma Cozinha Aproveitar As Águas E Não Usar Muito Aqueles Caldos De Knorr Usar A Própria Água Do Alimente Porque A Água Que Eu Utilizei Ontem Do Peixe Não Tem Nada A Vê Que Se Eu Usasse Um Calde De Peixe Não Tem Nada A Vê Aquilo Foi Natural Do Peixe E Os Caldos Que A Gente Compre Tem Muito Sal Tem Muita Coisa Ali Que Faz Nos Mal E Então A Gente Tem Que Aproveitar A Escala De A Se Que Houve Que Infelizmente As Pessoas Não Vão A Adher Mente Não Sei Por Que É Porque Quando Vêm Certas Ressetas Menhas As Pessoas Não A Derem Mente Até Não Tem Muita Visualização Mas Eu Faço O Que Posso Eu Acho Que Uma Pessoa Que Tem Inteligência E Quero Aproveitar Esses Caldes Mesmo Só Faz É Bem A Saber Não É Mas Enfim Eu Faço O Que Posso As Pessoas Estão No Canal Vejam O Que Querem Ver Mas É Mais Fácil A Pessoa Ir A Um Canal De Uma Pessoa Muito Grande Em Visio Em 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 Inscritos Ai Ela Fez Um Calde Sabe E Lá Vê Um Calde Uma Mulher Que Do Que Vem A Mém Tem Peu Inscrição Sabem Eu Compreendo As Pessoas Mas Nem Sempre Aquelas Pessoas Que Sabem Também Fazer Tudo Nós Todos Temos Talentes Nós Todos Temos Segredos Nós Todos Temos Dicas Nós Todos Temos Muitas Coisas Que A Gente Também Pode Compartilhar E Dessa Semana Quando Eu Fiz A Cavala Teve Uma Subscrita Que Mandou Uma Foto E Da Maneira Que Ela Fazia Uma Cavala Que É Para Próxima Vê Fazer Na Air Fryer Sabem É Vê Fazer Aquela Receita Sabem E Eu Gosto Quando As Pessoas Partilham Dicas Assim Para Eu Fazer No Canal É Sennar Que A Pessoa Vê O Que Fiz Sabem E Não É Fácil Eu Sei Que Os Meis Vídeos São Muito Grandes Eu Sei Que Falo Muito Mas Também Vocês Não Fazem O Meio Vídeo Não É Resumido Só Em Receita O Meio Vídeo É Resumido Em Muita Coisa Por Isso Os Meios Vídeos É Um Diário E Um Diário Tem Muita Coisa Escrita Ali Se Eu Fosse Escrever Um Livro Da Minha Vida Eu Escrever Tudo Que Passava Na quele Dia Mas Eu Faço Um Diário Aqui Mas Um Diário De Vídeo Por Isso Pode Ser Quarenta Uma Hora Trinta E Tal Minutos Vai Depender Da Maneira Que Estou Entusiasmada Na quele Dia Sabe E Sei Que É Lungo Mas Também Tem Pessoas Que Gostem De Ver Sei Que Tem Pessoas Que Estão Em Casa Talvez Gostem De Me Vir Não Sei Mas Não É Uma Pessoa Não Vai Adivinhar Quem É Que Gosta De Ver Aqui Os Vídeos Mas Eu Faço O Que Posso Não É Enfim Amigas Bora Lá Então Para o Nosso Evangelho Do Dia A Dia Ver O Que É Que Estamos Para Vê E Hoje O Nosso Evangelho Está Em São Mateus Capítulo 23 Versículo Do 23 Ao 26 E Diz assim Naquele Tempo Disse Jesus Ai De Vós Escribas E Fariseus Hipócritas Porque Pagais O Dízimo Da Hortelã Do Funch E Do Cominho Mas Omitis As Coisas Mais Importantes Da Lei A Justiça A Misericórdia E A Fidelidade Deviais Praticar Estas Coisas Sem Omitir As Outras Guias Cegos Coais O Mosquito E Engoliz O Camelo Ai De Vós Escribas E Fariseus Hipócritas Porque Limpais O Exterior Do Copo E Do Prato Que Por Dentro Estão Cheios De Rapina E Intemperança Fariseu Cego Limpa Primeiro O Interior Do Copo E Do Prato Para Que Também O Exterior Fique Lempo Diz assim Embaixo Ai de Vós Letrados Letrados Fariseus Hipócritas Este É Um Dos Ais E Maldições Que Jesus Lança Sobre Aqueles Que Em vez De Ajudar Dificultam Com Pretextos Inúteis A Dureza Da Crítica De Jesus Contra Esta Classe É Justificada Pelo Que Escundo De Enganoso E De Fraudulante Ninguém Deveria Exigir Dos Outros O Que Nem Sequer Ele Está Disposto A Dar Eu A Fazer E Os Fariseus Eram Especialistas No Cumprimento Exterior Sem Qualquer Atitude Interior Correspondente Hoje Fazemos Memória Do Martírio De João Batista Ele É Para Todos Nós Um Modelo De Fidelidade No Caminho Da Vida Honesta E Autêntica E Modelo Também Para Todos Os Crentes Em Jesus Cristo Isto Aqui Quando Fala Do Copo E Do Prato Que Deus Fala Aqui Que Lança Uma Maldição A Todas As Pessoas Que Criticam E Dificultam As Pessoas Que Se Querem Limpar Por Dentro Nós Todos Sabemos Que Somos Falhas Nós Todos Nós Temos Pocados Somos Carne Somos Pocadores Por mais Certém Que a gente Queira Fazer As Coisas Nós Acabamos Por Pocar Mas Não Podemos Também Deixar Que Nós Todos Temos A Vontade Temos A Fé De Querer Mudar Essas Coisas E O que É Que Deus Quer Aqui Deus Quer Que Nós Em Vez De Andar Muito Bem Limpos Por Fora Limpamos Por Dentro O Nosso Interior Mas Limpar Do Que De Críticas De Maldicências De Ego De De Pessoas Que Se Fazem Mais Do Que As Essas Coisas Todas Que Nós Temos Todos Nós Orgulho Excesso De Vaidade Excesso De Crescer Mais Do Que Os Excesso De Criticar O Outro Porque O Outro Sempre Está Errado Ele Nunca Está Errado Nós Todos Estamos Errados Minhas Amigas Aqui Quando Eu Dei A Palavra Eu Para Mém Quero Muito Me Dar Por Dante Sabe Nós Todos É Quando Falo Aqui Eu Não Ser Mais Do Que Ninguém Eu Sempre Disse Isso Eu Não Me Faço Mais Do Que Vocês Nunca Fiz Nem Nunca Vê Chegar A Fazer Acreditem Em Vocês Porque Eu Não Venha Aqui Falar De Coisas De Deus E Vão Eu Quero Muito Me Dá Por Dante Eu Tenho Esta Força De Vontade De Crer Também Me Dá Sabe Nós Todos Quer Queremos Quero Não Acabamos Por Às Vezes Criticar Algumas Coisas Sabe Não Queremos Evir Ofensas Dos Outros Não Queremos Evir Nada A Gente Sabe Mas Aqui Diz Hipócritas Sabe Limpem-se Por Dante Para Depois Para Serem Limpos Por Fora Quantas Pessoas Minhas Amigas Mas É Verdade Quantas Pessoas Não Estão Para Aí Estou Dizendo Quantas Pessoas Não Estou Dizendo Não Estou Afirmando Quem É Mas No Mundo Quanta Gente Não Tem Para Aí Que Se Faz Limpas Que Se Faz De Ricas Que Se Faz E Que Está Tudo Bem Em Casa E Em Casa Tem Um Grão De Martir Passa Muito Com Marido Ou Ou Marido Passa Muito Com Mulher Ou Dão Má Criação Aos Filhos Ou Os Filhos Chamar Criados Para Eles Será Alguma Coisa De Casa Ou São Injustos Pós Vezinhos Ou Para Família Ou Não Vêm Os Amigos Estão Que Os Amigos Só Porque Querem Estar Minha Gente A Gente Tão Que Se Limpar Por Dante A Gente Estou Falando De Mãe Também Nós Temos Que Ter Um Coração Mais Puro Mas Para Isso Minhas Amigas Lá Vá Através A Mã Conversa Para A Gente Se Limpar Por Dante A Gente Tem Que Se Converter A Dés Para A Gente Limpar As Nossas Empresas A Gente Tem Que Fazer Muita Esculha Para A Gente Ficar Mais Lempos A Gente Tem Que Fazer Muitos Desapegos Da Nossa Vida Não Tem Outra Forma Como É Que Vocês Vão Fazer Limpeza Numa Gaveta Se Não Colocar Algumas Coisas Que Já Não Usem Para Lixo Ou Se Não Usem Estar Em Bom Estado De As Outras Pessoas Que Aquilo Vai Fazer Sentido Minhas Amigas Não Há Ninguém Que Se Vai Converter A Dés E Continua Nas Mamas Situações Não Existe E Dés Está Dizendo Isso Aqui Hipócritas O que Quer Dizer Quer Dizer Que Diz Que Está Mudado Mas Não Está Continua Tudo Um Caos Por dentro Da Gente Sabem Continua Uma Grande Messe Por dentro Da Gente E A Gente Tem Que Fazer Uma Limpasa Interior Mas Para A Gente Fazer Uma Limpasa Interior A Gente Tem Que Saber Realmente Na Bíblia O Que É Que Deus Quer E Deus Não Quer Que A Gente Se Faça De Ricos Deus Não Quer Que A Gente Faça Pelo Que Dos Diz Deus Não Quer Que A Gente Faça Se Mais Cozinhos Deus Quer Pessoas Simples Pessoas Que Seguem A Deus Que Não Haja Mentiras Que Não Haja Relações A Gente Tem Que Deixar Muitas Situações Para Trás Que A Gente Não Pode Servir A Deus Mendes Não Podemos A Gente Tem Que Fazer Escolhas Na Nossa Vida A Gente Tem Que Seguir O Que É Mais Certo A Gente Tão Que Sofrer As Nossas Consequências A Gente Tão Que Sofrer O Nosso A Nossa Cruz Sabe A Gente Não Pode Fingir Que Está Tudo Bem Não Está Onde Sabe A Gente Tão Que Passar Por Vários Processos Da Nossa Vida Para A Gente Vendo O Que É Que Nós Temos Sabe Às Vez A Gente Quer Coisas Na Nossa Vida Que É Só Puro Capricho Sabe Às Vezes Nós Queremos Coisas Para Nossa Vida Que Realmente Às Vezes Não Acontece Porque Não Ia Fazer Fato A Gente Sabe Eu Pessoalmente Gosto Muito De Ter Uma Mesa Sem Toalha Gosto De Uma Mas Com Ná Pronzém Ao Meio Com Arranjo De Flores Eu Estou Inquieta Para Arranjar Uns Girações Amareles Para Que Gosto Com Olho Assim Grande Um Vazém Para Colocar Assim Ao Meio Eu Tenho Aqui Uns Girações Nesta Toalha Que Me Deram É Ó Essa Toalha E Gostava De Arranjar Para Aqui Mas Na Minha Vida Diária Como Ainda Tenho Crianças Pequenenas E Eu Trabalho Muito Aqui Na Mesa Tanto Para Debrar Roupa Tanto Para Porque Não Tem Lavandaria Tem A Cozenha E Trabalho Aqui No Computador Editar Vídeo E Tudo Mais Não Posso Estar Assim Doalha Plástica Senão Vou Danificar A Mesa Sabe Minha Gente Eu Não Posso Estar Tudo O Que Quer Mas Fazer Uma Limpeza Por Dentro E Nós Para Fazer Limpeza Nós Temos Que Limpar Limpar Retirar O Que Não Nos Acrescenta Nada Sabes Sabem Pessoas Situações Coisas Que A Gente Passava Fazer E Que Mudaram Drasticamente Coisas Que A Gente Não Sabe Para A Fronte Como É Que Vai Ser Mas Está Tudo Nas Mãos De Deus Realmente Enxergar O Que Deus Quer Porque É Assim Minhas Amigas É Assim Quem Entra Neste Caminho De Palavra Eu Não Me Faço Mais Que Ninguém Mas Quem Entra Nesta Palavra De Deus Realmente Vê O Que É Que Deus Quer Mesmo No Frente A Gente Quem Está Nesta Palavra A Gente Vê O Que O Espírito Santo Quer Que A Gente Faça O Espírito Santo E Deus Não Quer Nada De Luz Não Quer Nada De Mais Coz E Não Quer O Espírito Só Quer Que Haja Em vez De Luxo Que Haja Luz E Reza Rezar Pedir Ao Espírito Santo Que Nos Ilumine Sabem Não Quer Coisas Extravagantes Porque Jesus É Sempre E Nós Temos Que Ser Sempre Seguir Uma Vida A Deus É Sair De Muitas Muitas Redes Sociais É Sair Não Seguir É Não Ter Como Muita Gente Diz Mas Pas Compreende É Sem Muita Gente Diz Assim Ah Eu 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 Passo Nada Pelo Cale Cantor Ai Eu Amo Cale Cantor E Dava Tudo Pai Lever Calma Aí Já Tais Ponto De Trás Sabe Dés Nã Quer Dés Es Humente Dés Nã Quer Que A Gê Te Coloque Nada Afrente De Sabe Podes Gostas Mas Dez À Frente De Tudo Dez À Frente Da Casa Dez À Frente Da Família Dez À Frente De Tudo Senhor Ajuda-me A Orientar A Minha Casa Que Eu Não Sei Ajuda-me A Orientar Este Projeto Ajuda-me Aqui Na Palavra Com Os Meus Irmãos Porque Somos Todos Irmãos Minhas Amigas Qual É O Irmão Que Gosta De Ver Um Irmão Mal Muita Gente Vai Dizer Não Falta Se Agora Cade Sabe De Si Qual É O Irmão Que Gosta De Ver Um Outro Irmão Mal Ninguém É Fale Para Mãe Mas Para A Gente Seguia Deus Para Nós Seguirmos A Deus Pode Parecer Um Pico Cruel Mas Temos Que Abedicar De Muita Coisa E Nós Damos O Alerta A Os Nossos Irmãos Mas Se Tem Algum Irmão Assim Nós Damos A Conhecer A Palavra De Deus Se Ele Não Quiser Mudar A Consciência De Ele Porque A gente Não Pode Mudar Ninguém A Pessoa Tem Que Mudar Por Si Agora Se Aquele Nosso Irmão A gente Batalha 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 Damos A Conhecer Palavra Dizemos Que Jesus Gosta Dele Que Realmente Gosta De Todos Nós Jesus Gosta Da Maneira Que A Gente É E E Então Jesus Aceita De Se Tiver De Mudar Mudar Por Jesus E Por Ti E Eu Começar Sempre No Macamém E Estiver Sempre Naqueles Vícios Cabareiros Naqueles Pándigas Que Me Se Chamam A Dizendo Um Mundo Me Dão Eu Não Posso Fazer Parte Da Cormunda Sem Porque Quero Ter Uma Vida Mais Certenha Quero Ajudar Toda A gente Não Vê Virar As Costas Ajude A pessoa Que Está Rasteando Os Sem Abrigo Ajuda Essa Gente Tuda Puxa Os Toxicodependentes As Pessoas Arcoólicas As Pessoas Que São Dependentes De Muitas Coisas Depressivas Isso Tudo A gente Ajuda Essas Pessoas A gente Ajuda A resgatá-las Para a Vida De Jesus Para Elas Terem Uma Vida Em Comunhão Com Deus Para Elas Saberem Que Deus Dê Vida Por Elas Jesus Dê Vida Por Nós E Agora Como É que É Pou-se Até Ingrata E Andar Sempre Nas Trevas Se Mãe Eu não estou Aqui em vão Na terra Nós Todos Temos Um Talente Nós Todos Temos Alguma Coisa Para Fazer Aqui Na terra E Lembra-te Que Deus Morreu Por Ti Portanto Se Deus Morreu Por Nós Nós Não Temos Direito De Tirar A Nossa Vida Nós Não Temos Direito De Ficar Sempre Esmorcidos Sempre Intinicantes Sempre Pessoas Injustas Sempre Cri 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 A Vida Dos Sempre Cri Mãe Dá Sempre Depressiva Esposa Deus Morreu Por Ti Deus Morreu Por Nós Temos Muitas Turbulências Na Vida Temos Mas Deus Dá-te a Mão Todos Dias Mas Para A gente Ter Essa Comunhão Com Deus A gente Tinha que Deixar Muitos Vícios Para Trás E Ir Em Busca Dessa Mão Dessa Auxílio Não É Fácil Não É Fácil Ter Uma Vida Temos Várias Pessoas Que Quiserem Andar Nosso Camão Mas Temos Uma Vida Mais Solitária Do Que A gente Tinha Antes Mas A gente Não se Pode Esquecer Que A gente Vão Ajudar As Pessoas A gente Vê Os Etos Com Outros Olhos A gente Vê As Situações De Outra Maneira A gente Vê A cruz Da Nossa Vida De Outra Forma E Uma Coisa Que A gente Temos Que Temos Temos Cuidado Com A Nossa Boca Com Que A gente Fala Do Outro Com Que A gente Fala Em Casa A gente Temos Que Acrescentar A Nossa Vida A gente Temos Que Chamar As Coisas Boas Para Dentro Da Nossa Casa Porque Senão Ao invés De Estar Lá De Está O Inimigo E Deixando O Inimigo Com Brechas Na Tua Boca Além Através De Entra Para Tua Casa E Depois A Gente Diz Ai O Má Olhado Minha Vizinha De Má Olhado E Fico Para Ali E Vim Com As Pestidas Dali Não Não É Só Através Dessas Coisas Má Olhado Existe Inveja A gente Sabe Que Existe Mas Tives Uma Vida Em Comunhão Com Deus E Manda Deus Proteger Tua Casa O A gente Para Deixar Precisa A gente Saber O que Está Dizendo Através Da Nossa Boca Através Da Nossa Mente Através Do Nosso Med O Inimigo Ataca E Somos Atacados Todos Dias Todos Dias Somos Atacados Sabem A gente Tem que ter Muita Consciência A gente Tem que ter Muita Força Mas Para A gente Tem que ter Força A gente Tem que ir Pescoadas Todos Dias Todos Dias E ter Aqui Na Palavra Todos Dias E ser Tocada Todos Dias E ser Tocada Aqui Mas Eu sempre Em busca De Palavra Para Ele Saber Que eu Não Venzo Quem Venza É Deus Sabe Não É Fácil Eu Também Queria Muitas Coisas E Tive Muitas Respostas De Não Na Cara Mas Mais Tarde É Porque É Que Tive O Não A gente Tem que Saber Enxergar Às Vezes A gente Estou Tão Depressivas E Alguma Música Alguma Cantiga Alguma Pessoa Que a gente Deve Até Falar Com Outra E Às Vezes Uma Cantiga A gente Quer Uma Resposta E A gente Sabe Através Daquela Música Daquele Livro Daquela Música De Igreja Ou Daquela Fala Que Aquela Pessoa Está Frondo Com Aquele Outro Ou Alguma Notícia Deus Fala Que A gente A gente Tem que ter Ovidos E olhos Bem Abertos Para a gente Saber O que Deus Está Dizendo A gente Que É a Nossa Resposta Sabem E a gente Diz Senhor Se é Para Me Ir Se é Para Eu Ter Senhor Que Dê Um Sinal Sabe Mas a gente Tem que Esperar Porque É No Tempo De Deus E Não Nosso Sabem É Sem Não sei se disse Mas hoje é 29 de Agosto Minhas Amigas E a Nossa Massagem Hoje Está em São Brucas Capítulo 12 Versículo Do 22 Ao 26 Está em Efésios Capítulo 6 Versículo 12 E em Provérbios Capítulo 16 Versículo 3 E diz Assim Demonstra A tua Confiança Em Mém Sentando Tranquilamente No Meu Cole Deixa De lado Tudo Que Está Por Fazer E Não Te Preocupes Com Nada Esse Momento Sagrado Que Passamos Juntos Fortalece Te E Prepara Te Para Enfrentares O Que O Dia Te Trouxer Se Esperares Comigo Antes De Dares Início Às Tuas Atividades Diárias Proclamarás A Realidade Da Minha Presença Viva Esse Atto De Fé Esperar Antes De Trabalhar Fica Registado Num Mundo Espiritual E Gente Fica Registado Num Mundo Espiritual Jesus Está A Dizer Tira Tempo Para Mém Anda Para Minha Corre Que Eu Te Protegerei Sabem Deixa Os Te Fazeres Um Pouco E Tira Um Pouco De Tempo Para Ele Onde A Tua Demonstração De Confiança Enfraquece Os Principados E as Autoridades Das Trevas Lá Está Se a Gente Ficar Fracos Sem a Palavra De O Diabo Ataca O Diabo Mete-se Na Gente E a Gente Faz Coisas Que Não Quer Fazer A Gente Diz Coisas Que Não Quer Dizer A Gente Fica Inquieta A Gente Fica Rabugenta A Gente Fica Nervosa A Gente Fica Depressiva A Gente Passa Depender De Compromitos E é o Diabo Que está Dizendo Para Tu Não Passas Em Mim Sabem E isso É uma Coisa Meio Sério A Melhor Forma De Resistir Ao Mal É Aproximar-te De Deus Quando Precisares De Agir Guiar-te Aí Claramente Pelo Meu Espírito E Pela Minha Palavra O Mundo É Tão Complexo E Bombardeia As Pessoas Com Tantos Estímulos Que Facilmente Te Desorientas O Mundo Encarrega E o Inimigo De Te Bombardear Tanta Coisa Que Ele Quer Que Tu Não Penses Em Deus Mas Que Penses Em Outras Coisas Em Outras Redes Sociais Em Outras Festas Em Ao Dedicares Te Inúmeras Atividades Desnecessárias Dispersas A Tua Energia Sempre Que Passas Tempo Comigo Restauro-te O Teu Sentido De Orientação Num Mundo Em Que Me Procuras Em Busca De Direção Permitei Fazer Manos Mas Conseguir Mais Ou seja Se Nós Tirarmos Tempo De Qualidade Para Deus Podemos Fazer Manos Em Casa Mas No Nosso Espírito Na Nossa Consciência Tiramos Tempo De Qualidade Para Deus E Deus Recompensa Nos Sabem Deus Está Connosco Somos Desfaz De Pessoas Mais Corajosas Mais Com Mais Força Para Levar O Dia Do Nosso Dia Do Dia A Dia E Não Ficar Com Muitas Brechas Para O Inimigo Entrar Ficamos Pessoas Mais Fortes Para Não Deixar Que Ele Interfere Na Tua Vida Nas Tuas Reações Nas Tuas Conquistas Às Vezes Ele Faz Com Que Tu Inteniques Com A Tua Família Com Teus Vizinhos Com Teus Amigos Sabe O Diabo Sabe Em Que Ponto Pegar Nós Temos 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 Cuidado Com Minhas Amigas Desculpe Lá Mais Uma Vez Bás Bá 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 40 Minutos Mas Lá Está Eu Também Falei Um Pico Aqui Da Minha Vida E Falei Um Pico Aqui Da Palavra De Deus E Minha Gente Vamos Tirar Tempo Para Ele Para Senhor Vamos Tirar Tempo Para Jesus E Também Ali Já Cozi Aliás Feijão Bastante Quantidade Feijão Novo Feijão Comer Cunhal De Três E Ninguém Tinha Chegado A Fazer E Disse A José Vê Cozer Tudo De Uma Vez E Depois Vê Congelar Já Feito Depois Assim É Só Descongelar Já Está Pronto E Depois É Só Comer E Já Vê Mostrar A Vocês Como É Que Ele Cozer E Não Tem Preconçar Nem Pimentas Nem Refogado Nem Nada Depois Vê Fazer Isso Vê Também Fazer Um Feijão Zen Ai Feijão Zen Um Arroz Zen Para Acompanhar Com Feijão Vê Fazer Uns Ovens Para Acompanhar Com Feijão E Com Arroz E Tenho Ali Umas Salsichas Que Vê Fritar Salsichas Porque Estão Fortes De Comer Frango Carne Sabem E Eu Estava Já Comer Bastão De Peixe Essa Semana E Então Eu Vê Fazer Isso Vai Ser O Me Almoço Comecei Com O Víde Está Grande Eu Vê Explicar Ali O Que É Que É Feijão Fritar Ovos Vocês Sabem Fazer Arroz Até Aqui No Conal E Fritar Salsichas Também Só O que Eu Gravava Essa Parte Do Feijão Está Bom E Depois No Feim Eu Mostro Tudo O Que Fizer O Que Fizer Não O Que Já Está Feito Está Bom Minhas Amigas Então Fiquem Por Aí Muito Muito Obrigada Por Terem Vido Até Aqui E Até Mais Logo Minhas Amigas Então Aqui Eu Tenho A Panela Feijão Ainda Agora De Manhã Tem Bastante Feijão Vou Mostrar A Vossos Ó Eu Cortei Deux Cheirices Depois Do Feijão Está Quase Cozido Eu Coloquei Cheirices E Rodelas Salsa Crua Salsa Daquela Normal Sabem O Feijão É Novo Está Assim Bem Cozido Mas Paco Duradou E Pux Essa Fran E Pux Pápica Defebada Feijão Depois Aqui Juntei O Cheirice E Juntei Depois A Salsa E Ela Agora Está Assim Que Vocês Podem Ver Tem Muito Muito Feijão Aqui Esta Panela É Muito Grande E O Que Eu Vou Fazer Vou Fazer Um Refogado Aqui Nessa Não É Nessa Panela É Vê Fazer Um Refogado E Vê Fazer Feijão Para A Gente Com Hoje Está Bom Mas O Refogado Que Eu Fizer Aqui Vá Passa Com Bastante Quanto Quant Quanto Porque Vê Colocar Metade Aqui Aliás Vê Passar O Refogado Tudo Para Aqui E Depois Vê Tirar Daqui Depois Está Assim Cádea Do Refogado Que Eu Tenho Aqui Já Que Vem Mostrar Voces Pulpa Tomate Pimenta Prata E Orégãos Tem Ali Bastão Talho E Bastão Azeite Porque A Panela É Grande E Vê Fazer Um Refogado Ali Naquela Panela Vê Colocar Tudo Ali Dete E Depois Vê Tirar Um Pocadinho Porque Eu Quero Mais A Sedem Eu Não Quero Assim Com Muita Água Quero Mais A Sedem E Depois Vê Guardar No Congelador Depois Quando Quiser Já Está Pronto É Só Tirar Falta Também Temprar Com Um Bocadinho De Sal Que Estamos A Ver Depois Retificar O Tempere Aqui Tenho Umas Sarsichas Que Eu Vê Fritar Depois Aqui Nessa Frigideira E Uns Ovéis E Arroz Que Já Estive A Fazer Arroz Branco E Aqueles Luguinhos Crescedor Portanto O A GENTE Vá Comer Feijão Arroz Umas Sarsichas E Uns Ovos Mas Eu Vê Arrumar O Reste Para Acompanhar Eu Vê Usar O Reste De Luguinhos Donde Está Bom Portanto O Arroz Já Está Feito As Sarsichas Para Fritar Os Ovos Tudo A GENTE Sabe O Que É E O Que Vê Gravar O Faça Só Refogar Dizem Para Feijão Está Bom Então Já Me Dizem Aqui O Azequiel Vê Tá Refogar Aqui Deixa Est Refogar Aqui Um Peu Tem Puta A Sen Não Não Vê Tá Que Sê Nui Vê Já Tive Que O Sol Lê Né Mê Vê Dizem Vocês Não Tá Assim Tão 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 Abafado Tá Assim Mais Ou Menos Uns 24 25 Mas Com Peco Indimidade Não É Os Mames 24 De Vocês De Muitos Países Sabem Que É Um Ar Mais Soco Sabem Que Coisa Suja É Sê Com Peco Mais Ande Mas Está Se Bem Então Eu já piso Para aqui Os temperos Já piso A pulpa De tomate A pimenta Preta E o Oregano E piso Também Vim Branco E Agora Vim Colocar Ah Vim Pou Sal Aqui Vou Escolher O Sal Já piso Sal E Agora Vim Vim Colocar Isto Aqui Tá Bom E Assim Ficou Nosso Almoço De Ache Pois Lugamos O Arroz Uns Ouvios Mexidos Para mim Para Alice Os Outros É Para Eles Mas Salcistas O Feijão Feijão Ficou Assim Ó Ó Ó Bem Crescém E Reto Fiquei Com Sal O 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 Feijão Para Depois Congelar Tá Bom Da Minha Parte Minhas Amigas Muito Obrigada A Todos Uma Boa Uma Boa Terça Feira Muita Saúde E Amanhã Se Deus Quiserem Vocês Me Desculpem Mas Estão Sempre A Chamar Para Aqui Tchau Tchau